Um homem de 37 anos foi encontrado morto com sinais de tortura em sua residência no município de Primavera do Leste, ontem, domingo, dia 26. Segundo a Polícia Militar, os vizinhos foram até a residência e encontraram um homem morto e chamaram a polícia. Chegando no local com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi confirmada a morte do homem. Ele estava na cama, sem sinais vitais, com os braços e pernas amarrados. Também estava amordaçado com uma camiseta. Em seguida, foram chamadas a Polícia Civil e Perícia Oficial de Identificação Técnica, a Politec, para acolher informações que possam contribuir com uma investigação do caso. Uma motocicleta da vítima não estava na residência. O veículo ainda não foi localizado. A polícia não soube informar se existe a suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime está sendo investigado.